Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo ao canal, meu amado irmão, minha amada irmã. Estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho, lá de Lucas, capítulo 4, versículo de 24 a 30, que é o proposto pela nossa Igreja para a segunda-feira da terceira semana da quaresma. Diante de mão, se você não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Diante de mão, também, preciso lhe informar que esse texto já foi refletido aqui no canal no quarto domingo do tempo comum do ano C. Vou deixar o link aqui já no início da descrição para você e também aqui no card, aqui na parte superior da tela, para que você possa acompanhar, tá certo? E ver aquilo que foi falado também. Assim vai dizer o texto. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga. Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado. Mas sim, na Amã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Jesus, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Amado irmão, amada irmã, qual é o ponto de reflexão que traz para nós olhar para este texto? Vou te ajudar. Primeira coisa, Jesus chegou a dizer que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Ele vai trazer dois exemplos muito claros. Essa grande referência é justamente porque na própria cidade, na própria região dele, ele estava sendo muito acusado pelas pessoas. Basta você, por exemplo, lembrar que o templo sempre foi local de rejeição do projeto de Deus. E deveria ser o contrário, não é? Mas vamos lá. Então, primeira coisa importante, ele relembra de uma situação lá do profeta Elias. De fato, existia uma grande seca na região. Mas, mesmo tendo muitas viúvas em Israel, e olha que as viúvas já eram um grupo que ficava muitas vezes excluído da sociedade, mas apenas a ela foi enviada o profeta Elias, uma viúva da Sidônia, que era um local pagão. O relato dos leprosos em Israel, que fala de Naamã, foi gravado, agora há pouco saiu aqui no canal, a reflexo na primeira leitura, que nós vemos a situação de Naamã. Naamã era sírio, portanto, também pagão. Ou seja, a graça de Deus que se estende aos pagãos. Há esses pagãos que muitas vezes são tão rejeitados pelas pessoas, que são tão renegados pelas pessoas. E aí, por isso que gera essa furiosidade no povo da sinagoga, porque eles que deveriam acolher a Deus, mas não estão acolhendo. E aí, o que é que Jesus está querendo dizer? Cuidado, viu? Porque a graça vai para outros. Não é só para vocês que estão aqui dentro, não, que se sentem já donos do saber, santos demais. E aí, nós tocamos agora num tema muito, muito sutil, especialmente em Lucas, a gente aparece isso muito claramente, que é a chamada universalidade da salvação. O povo de Israel, muitas vezes, imaginava que a salvação vinha apenas para eles, que só eles seriam salvos, que o Messias vinha apenas para o povo de Israel e pronto. Porém, Jesus traz uma outra realidade. A graça vem estender-se a todos, para os excluídos, para aqueles que são rejeitados pela comunidade, e por aí vai. Então, que essa reflexão também chegue a atingir em nossos corações. A graça de Deus vai a todos, inclusive a mim, que sou pecador. Então, em primeiro lugar, esse é o primeiro ponto de reflexão para as mal. A graça de Deus também vem a mim, mesmo com meus pecados, com minhas limitações, com minhas imperfeições. E, ao mesmo tempo, eu não posso impedir que outros vivam nesta graça, porque a graça é para todos. Que Deus te abençoe imensamente. E te espero amanhã, que é o meio-dia, no canal, onde já vai ao ar a primeira leitura de domingo. E também, seis da noite, sete da noite da segunda-feira, já vai ao ar as meditações da terça, tá bom? Até lá!